...e algo a mais, porque foi a gente que cativou isso, os que nos aperceberam. Então, eu queria dizer que eu vou ser só parte desse processo, que está agora na Chefe Liga. Temos uma responsabilidade grande, uma infinidade de frações penais que aqui no estado do Maranhão é bem diversa. Teremos a responsabilidade sobre uma circunscrição bem grande, quase 30 mil decíritos, aqui no leste maranhense. Mas eu conto, acima de tudo, com o empenho dos policiais federais da Delegacia de Caxias, meus irmãos de Fargo, que estão ali em Matamara para cumprir bem essa missão, os servidores administrativos que são indispensáveis no dia a dia da Delegacia, em todo o processo, e todos os colaboradores que lá estão. Da minha parte, como chefe da Delegacia de Caxias fez, estou sendo desde abril, e essa cerimônia havia sido uma cobrança aí do nosso superintendente, de me esperar o que já tento demonstrar no dia a dia. Lealdade e franqueza, e acima de tudo, sempre buscando o melhor para o serviço público e para a administração pública. Novamente, em especial, aos presentes e em especial aos meus irmãos de Fargo, ao histórico de presentes das forças policiais, Lina Neto, chefe da APRF, Major Ricardo da Polícia Militar, com muitos da Exército Brasileira, esperem sempre um bom diálogo, uma união de sócios, um complemento do nosso dever institucional, e boa sorte a todos nós. Que Deus me dê no que me guie nessa missão. Obrigado. Obrigado.